Bom pessoal, vou trazer esse vídeo rápido aqui Finalizando um dia Uma noite de trabalho aqui Como que eu tenho assado as pizzas Com 3 minutos Eu tenho deixado a pedra A parte de baixo da pedra refratária No máximo E o bujão de gás novo Eu estou deixando aqui no infravermelho Na potência média E mesmo assim Ainda tem que ficar esperto Porque Deixa eu tirar o flash aqui Para ver se melhora o visual Então tem que ficar esperto Eu estou usando Nessa configuração Um minuto e meio Da abertura Da uma forneada com a espátula E mais um minuto e meio E está pronto, é 3 minutos Deixar passar de 3 minutos, queima a borda E atrapalha tudo Isso com massa pré-assada Então eu estou trabalhando com massa pré-assada O que é mais prático Te dá mais velocidade No preparo da pizza E não perde a qualidade Pelo contrário Fica muito bom Excelente E aí Que dá mais uso